E o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública contra o secretário de Infraestrutura de Lucas do Rio Verde, Dirceu Camilo Cosma, cobrando o afastamento imediato dele da função. Também foi acionado o proprietário da Fazenda São João, Ivo Ganser. Eles são acusados de utilizar caminhão, máquina e servidores na realização de obras de uma propriedade privada. Na ação, o MP requer a condenação dos acusados por ato de improbidade administrativa e cobra o ressarcimento integral do dano causado ao patrimônio. Se condenados, os dois poderão ter a perda da função pública decretada, assim como a suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa civil e proibição de contratação com o poder público. Mais informações na reportagem de Patrícia Sanches, no portal RD News.